Quem acha do que eu... quem... quem eu sou peço? Quem está peço? Eu acho R. E vamos jogar o esquema para espiar. Agora o nosso amigo, R, está peço do navio azul, do manvê. Mudou muito, hein? Bom, tem um negócio que eu notei. O Raja Raton será moeta, querióquio e nadação, peço e espata, fora de pescar, uma faca, um cerá, uma antena, um paut, um sapéu e um chio. Então... isso aí eu vou começar com... comigo. Agora eu vou Tô apertando Oh, ele tá fazendo o que? Eu tô apertando Me, me, me Você te passou Eu tô de tempainha com rata Com rata Eu tô de tempainha com rata E o que você fez Eu tô apertando Eu tô apertando Eu tô apertando é 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 agora não 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 é 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 o é é é comigo é Eu não sei o que eu vou. Eu vou. Na, Kudu, na, vai! Não. Vai, Pata. Vamos. Vai, Pata. Vai, Pata. Vai, Pata. Vai, Pata. O que é que eu vou fazer? Eu quero te pescar. Óbvio, Pata. Óbvio. Ok, eu me mato. Ah, era um terceiro. Ua. 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 O que você deseja? Eu quero... Ua. 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 Vai, vai, vai. Ua. 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 Não. 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 Eu não sei. Ua. Ua. Eu devo... Me desculpa. Ua. O que é o que? Então só que... Ua. 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 Eu não ia tá... Se desculpe. Eu tô um raio. Ua. Ua. Fica na hora. Eu tô né. Vai, agora. Vou ver. Ua. 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 Tchau. Ua. Ia. Ua. Ua. Não é oito. É... O que não existe. Existe. Uma... Esta punta. Vai, vamos ver. É uma lutena por essa. Ua. É uma lutena mesmo. Ua. Vai ter que colocar a bilha. Aí. Vai ver o que foi aqui. Vai. vai uhuuu o que está acontecendo ai não o que alguém ganha vai agora um e-mo vamos ai meu desculpa vai vai ai ai por que uhuuu 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 vamos vamos ai meu deus uma baleia bem então vamos um sapéu 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 e ai e ai esse aqui está aqui vai vir aqui vai depois vir aqui vai ai meu deus e to aqui atentei aqui não 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 vai sem querer vai sem querer caramba me curta pro capo ai vai eu curtei primeiro o 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